Passando rapidão aqui pra convidar vocês a nos seguirem no Instagram e ficarem ligados sempre que um vídeo novo for postado. Arroba Podlanho. Bora pro vídeo? Deixa eu te falar, a gente percebe que em 2018, na verdade essa é a minha análise, tá? E aí vamos ver o que você pensa sobre isso. Em 2018, cara, quando o Bolsonaro é eleito, você considera que ali o Bolsonaro ganhou a eleição ou o antipetismo ganhou a eleição, cara? Ali eu considero que a sacanagem que fizeram comigo e me prenderam fez com que ele ganhasse as eleições. Você acha que se fosse você o cara, tu ganhava? Eu ganharia as eleições no primeiro turno. Sério? Sério. Quando me prenderam, eu cresci 15 pontos na pesquisa da opinião pública. Mas por que te prenderam? Não, mas é porque, sabe o que acontece, cara? Eu saí do governo com 87% de bom e ótimo, com 10% de regular e 3% de impéssimo. Com todas as mentiras contadas a meu respeito. Ô Igor, você sabe... Não, mas quando tu saiu tava tudo ótimo. Você sabe que eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim? Você sabe que eu tive 60 páginas de revistas contra mim? Você sabe que eu tive 680 primeiras páginas de jornais contra mim? É por isso que tu fala sobre regular a mídia, cara? E as pessoas... Eu não falo em regular a mídia, veja. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos discutir isso também. O que eu falo é o seguinte, é que é preciso dizer a verdade sempre. Eu, se fosse um cara que tivesse cometido erro, eu teria saído do Brasil. Eu recebi convite pra ir embora do Brasil, pra ir pra embaixada. Como eu queria provar que o Moro era um farsante, eu falei, eu não vou pra Curitiba. Contra a vontade de muita gente. Contra a vontade dos meus companheiros do sindicato, dos meus filhos, do meu partido. Falei, não, eu vou pra lá. Eu preciso provar que eles são mentirosos. E ainda contratei um advogado que não é criminalista. É, contratei um advogado que, puta, você não sabe como eu fui criticado. O Lula pegou um jovem que não entende de criminalista. Ele não tem das quantas. Tu tava tentando ser preso? Eu falei, é esse que eu quero. Eu brinco muito com os advogados, porque eu falo o seguinte, advogado criminalista não sabe defender inocentes. O cara tem que ser culpado pelo poder dar o discurso pro cara. Eu não. Eu tava muito à vontade. Eu falei, eu vou provar. Você tem que lembrar do meu primeiro depoimento em Curitiba? Eu falei o seguinte, ô juiz, você está condenado a me condenar, porque você já mentiu demais. E aconteceu exatamente o que eu previa. Então, veja, eu me preparei espiritualmente, psicologicamente, pra sair da cadeia. Quando tentaram insinuar que eu deveria fazer um acordo pra sair pra minha casa com tornozeleira, eu falei, ó, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não vou colocar tornozeleira porque eu não sou pombo-correio. E a minha casa não é prisão. A Janja, tá ali, minha mulher, ela chorou pra cacete que ela queria que eu aceitasse ir pra casa com tornozeleira. Meus filhos queriam que eu fosse pra casa. O partido queria que eu fosse pra casa. Não, Lula, sai, vai pra casa. Não. Eu não vou sair pra casa, não. Eu vou sair pra casa quando eu tiver decretada a minha inocência. Quem me prendeu, que assuma a responsabilidade. Por que que eu vou sair pra minha casa com o pessoal ficar me xingando? E essa canelinha que mamãe põe no mundo, por nem colocar tornozeleira. Não, cara, não é assim que se brinca comigo. Sabe, não é assim. Entendi. Então, eu fui pra lá, sabe, o PT ficou muito desgastado. Eu tenho que acompanhar a Gleice, foi uma mulher da mais alta competência e coragem que ela enfrentou. Sabe, a gente não aceitou, não tem negociação comigo. Eu quero ser julgado. Quero ser julgado. Porque o Moro é mentiroso. A sentença que ele me condenou, qual foi o crime que eu cometi? Um ato indeterminado. Pergunta pra algum advogado o que é um ato indeterminado. Ninguém sabe o que é, só ele. É isso que tá no processo? É isso que tá no processo. É essa. O crime que eu cometi é um ato indeterminado. Então, o partido foi muito castigado. O partido foi muito castigado. Veja, houve problema de corrupção na Petrobras. Deve haver, porque a Petrobras tem 82 mil trabalhadores. A Petrobras tem milhares de engenheiros. A Petrobras tem milhares de servidores, milhares de pequenas e médias empresas. Obviamente que pode ter corrupção. Quando você descobre a corrupção, o que você faz? Prenda o ladrão. Mas não prejudica os trabalhadores. Idealmente. Você sabe o prejuízo que a Lava Jato deu ao mundo do trabalho? 4 milhões e 400 mil pessoas perderam trabalho na indústria de óleo e gás, na indústria de engenharia nesse país. 270 milhões deixou de ser investido. E o Estado deixou de arrecadar 58 bilhões de impostos. Mas será que não é porque estava... Eu não estou defendendo, não. Mas será que não é porque estava tão generalizada a parada que não teve jeito? Deixa eu te falar. Se você defender também, eu não acho ruim. Porque pela quantidade de informações que o pessoal recebeu, o grave é que o Moro conseguiu convencer a imprensa e o Dallaiol de que as mentiras que eles contavam eram verdade. Aí eles tinham jornalistas na Folha, no Estadão, no Jornal Globo, na TV Globo, SBT Record. Então, era um processo de massificação. Então, eu não condeno as pessoas que acreditavam, não. Porque as pessoas não tinham nem chance de pensar. Agora, eu precisava provar o contrário. Eu precisava provar. E, graças a Deus, eu provei, saí da cadeia maior do que entrei e estou aqui na disputa. Eu tenho certeza que meus adversários jamais imaginavam que eu ia estar na frente deles. Jamais imaginavam. Assim, tu acabou, tu estava sendo investigado um monte de processo, né? Se eu não me engano, dos quatro principais que são os dois processos que tinha a ver com o Instituto Lula, o lance do Triplex e o lance do Cid em Atibaia. Desses quatro, parece que dois foram, tem que começar de novo, né? Eu fiquei livre nos 26 processos que tinha contra mim. Fiquei livre, sabe? Em dois processos votados na ONU. Um em Genebra e um em... E o outro, também em Genebra pela ONU. E fui absolvido pela Suprema Corte. Ou seja, não tem mais processo contra mim. Não tem mais processo. O absolvido é forte, Lula. Foi anulado. Isso. E aí o William Bonner foi muito decente. Foi, eu assisti. Quando eu fui no debate, o presidente não deve nada à justiça. Eu assisti. Tá? Porque eu venci 26 processos. Aquele famoso processo do PowerPoint, que eu tinha montado uma rede de quadrilha. Aquele processo... Eu ganhei aquele processo em Brasília. Eu pensei que ia acabar todos quando eu ganhei aquele. Não, mas eles continuaram. Porque o objetivo era me tirar das eleições. Esse era o problema. Tá. Então, Igor, eu sigo. Então, eu votei sem mágoa. Sem mágoa? Esse coração velho tá apaixonado. Ô, Lula, isso é um medo que eu tenho, cara. É... De tu tá vingativo. Não tem. Não tem, não que não tem. Eu não tenho idade e nem posso utilizar um cargo pra ser vingativo. Eu votei porque eu acredito que é possível melhorar a vida do povo brasileiro. Eu votei porque eu quero cuidar da família. Eu vivi com minha mãe. Minha mãe largou do meu pai com oito filhos. E ela cuidou dos oito filhos, que é a maior defesa do mundo. Todos os pobres, mas honrados. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um diploma primário, a ter um diploma de curso técnico. Por conta disso, eu fui o primeiro a ter uma casa, o primeiro a ter uma televisão, o primeiro a ter uma geladeira. Sabe? Então, eu prezo muito essa questão da família, da criação, da educação da mãe. Eu fui criado numa geração em que a mãe da gente era uma deusa. A gente não respondia. A gente não falava o quê. A gente não falava o quê, não. A gente tinha que falar, senhora? Eu sou um cara, uma das coisas que eu adoro, a Janzinha, que ela pedia benção para a mãe dela antes de dormir, todo dia. E pedia benção na hora que acordava. Eu acho isso bonito pra caramba. Benção, mãe. Benção, pai. Hoje você não vê mais isso. Você não vê mais isso porque também as pessoas não cuidam com muito respeito. Então, eu gosto da questão da família. Eu gosto, sabe? Você não sabe a loucura que era a minha família de final de semana. Era todo mundo junto. E aí E aí